Salve, salve Tropinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar mostrando as 5 melhores habilidades ativas em 2024 Isso mesmo Tropinha, então se você quer saber acompanha esse vídeo até o final Porque eu vou mostrar tudo pra vocês Beleza família? Então rapaziada, se bora para o vídeo Tropinha E o primeiro personagem temos o Tatsuya Isso mesmo, ele se tornou Tropinha um dos principais personagens desta atualização O pessoal gostou demais da sua habilidade Porque galera, vocês sabem que quando vocês utilizam a habilidade do Tatsuya Vocês conseguem dar uma arrancada para frente em uma alta velocidade E isso Tropinha se tornou muito bom, principalmente na hora do Rush Então galera, o personagem do Tatsuya se tornou um dos personagens meta Quem diria Tropinha que o personagem do Tatsuya ia ser um dos personagens mais usados aqui no nosso jogo Não sei se vocês utilizam a habilidade do Tatsuya Eu sei que muitos jogadores preferem jogar com os personagens raízes Como por exemplo o Alok Porém Tropinha, o personagem do Tatsuya tem uma habilidade bem útil Que realmente vai lhe ajudar durante as trocações Beleza? Então se você quer um personagem aí com habilidade ativa bem forte A habilidade do Tatsuya é bem legal E vale lembrar para vocês Tropinha que é o seguinte Como você sabe, a Garena nem foi a sua habilidade E hoje em dia vocês conseguem dar duas arrancadas para frente Antigamente era 3, agora só pode 2 E o tempo de recarga da habilidade do personagem é 45 segundos Então devido a essas características do personagem Ele se tornou aí meta desta atualização E em 2024 o pessoal continua jogando com a sua habilidade Uma combinação bem forte para vocês utilizarem com a habilidade do Tatsuya é o seguinte Vocês tem que colocar a habilidade aí da Shani, do Antônio E também a habilidade pode ser do Ofra ou se não do Lokeita Esse é um combo bem forte Tropinha para você jogar atualmente com a habilidade dele Ele também gosta de jogar com a habilidade da Luna Tropinha A Luna também é uma ótima personagem para você jogar juntamente com o Tatsuya Ou colocar a habilidade do Deboas, beleza? Para você aí ter mais precisão na hora da arrancada, né? Que for rushar no inimigo, beleza? Então galera, esse é o primeiro personagem com a habilidade ativa Bem legal para você jogar e para mim é uma das melhores habilidades atualmente no nosso jogo Então galera, se você chegou até aqui, deixa aquele likezão para estar ajudando E se você é novato, se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades que eu solto de Free Fire, né? Vocês vão me ajudar, né? Se Deus quiser, a chegar a 100 mil inscritos aqui no canal, né? Para mim estar pegando a placa, se Deus quiser, né galera? Então vamos lá falar do segundo personagem que tem uma habilidade bem legal E para mim é uma das melhores habilidades atualmente no nosso jogo, beleza? Segundo personagem Tropinha, temos a Extrema Para mim Tropa, ela é uma das melhores habilidades ativas no momento, né? Quando eu fui Tropinha fazer esse vídeo aqui para vocês foi muito difícil Porém, eu vi que realmente, para mim, a Extrema é uma das melhores habilidades ativas no momento Mas por que, Valdir, você está dizendo isso? Por conta da sua habilidade Que consiste em que, no modo Extrema, você obtém 60 de vida temporária por 12 segundos, Tropa Isso é bem forte mesmo E neste período, os efeitos de cura vão aumentar em 75% Há um tempo de recarga que é 75 segundos Então, galera, a habilidade da Extrema vai lhe proporcionar 60 de HP extra por 12 segundos E isso, Tropinha, na hora de uma trocação, por exemplo, vai lhe ajudar bastante Porque, galera, tem um combo, né? Que o pessoal utiliza aí Que vocês conseguem ficar com mais de 400 de HP Agora, Valdir, qual é esse combo? Bom, Tropinha, o pessoal utiliza na Extrema Juntamente aí com a Xande Juntamente aí com a habilidade do Antônio E juntamente com a habilidade do Luqueta Este é um combo, Tropinha, que atualmente está dando o que falar Com a habilidade da Extrema, né? E ainda por cima, vocês conseguem aquele item, né? Na partida Que também dá HP Então, assim, galera, esse combo vai lhe proporcionar mais de 400 de HP Então, galera, isso é bem forte mesmo E pra mim, a Extrema é uma das personagens mais fortes atualmente no nosso jogo Principalmente pra aqueles caras, né? Que gostam de fazer um rush loucão Então, a habilidade da Extrema também é bem legal pra você jogar atualmente no nosso jogo E eu coloquei aqui, Tropa, nesta lista Como sendo uma das personagens mais fortes atualmente aí no nosso jogo Não sei se vocês concordam comigo Mas comenta aqui, galera, que eu quero saber se vocês também concordam comigo, beleza? Só lembrando, né, vocês que esses personagens que eu vou citar aqui nesse vídeo É na minha opinião, tá bom? Cada um vai ter sua opinião própria Então, por isso que é importante vocês comentarem aqui nesse vídeo, né? Quais são os personagens que vocês acham melhor no Free Fire, beleza? Então, comenta aqui que eu quero saber Em terceiro lugar, Tropinha, eu coloquei a habilidade do Kami Por conta que eu gosto de jogar bastante com a sua habilidade E também pelo combo, né, que vocês podem fazer com ele E deixa ele muito apelão Bem forte mesmo O que eu vou dizer pra vocês aqui ao decorrer desse vídeo Então, Tropa, como você sabe, né, o Kami é um dos personagens aí Que o pessoal utilizou bastante, né, nas antigas Hoje em dia, como eu já falei, o Tatsuya é um dos personagens mais usados Porém, o Kami, né, também fica aí como sendo um dos personagens também Que o pessoal usa bastante durante as partidas que eu vejo Tá certo? Por conta da sua habilidade, Tropinha, que é o seguinte Como você sabe, o Kami vai lhe proporcionar EP E ao mesmo tempo, vocês podem converter EP em HP Então, constantemente, vocês, né, vão estar aí se curando, né E ele ajuda demais quando vocês estão sem kit médico, né Então, o Kami é um ótimo personagem pra jogar no Beiro Royale, né, Tropinha? E o combo, né, que eu utilizo com a habilidade do Kami Vocês podem colocar a habilidade aí do Juster A habilidade do Antônio e também a habilidade do Luquita Este é um combo, Tropinha, que realmente é bem forte E vale a pena vocês colocarem juntamente aí com esse personagem E agora vamos para o quarto personagem, que tem uma habilidade bem legal Em quarto lugar, Tropinha, eu coloquei o Skyler Pra mim, ele é um ótimo personagem pra estar jogando Tanto no ruchadão, quanto no suporte Por conta da sua habilidade, né, Tropinha? Antigamente, como você sabe, né, quando vocês colocavam a parede de gel Vocês ganhavam HP Hoje em dia, vocês não ganham HP Mas, Valdir, como funciona a habilidade do Skyler atualmente no Free Fire? Vou dizer agora Então, Tropa, ele vai disparar, né, uma onda sônica a 100 metros à frente Que vai causar dano na parede de gel ao explodir Num raio de 4 metros por 6 segundos Tempo de recarga, 45 segundos Então, Tropa, essa é a habilidade do personagem atualmente no nosso jogo Infelizmente, vocês não podem mais se curar Utilizando a habilidade do Skyler Tá certo, Tropa? Em quinto lugar, Tropinha, eu coloquei a habilidade aí Do personagem do Wukong, isso mesmo E como já falei, Tropinha, para escolher aqui os 5 melhores foi bem difícil Mas eu coloquei a habilidade do Wukong aqui em quinto Porque eu gosto bastante da sua habilidade E pra mim, quando comparado com as outras Eu gosto mais da habilidade dele Tá certo, Tropinha? E como você sabe, né, utilizando a habilidade do Wukong Vocês conseguem se transformar numa mocha, né E quando vocês, né, finalizam o adversário Vocês conseguem resetar o tempo de recarga da habilidade do personagem Porém, o tempo de recarga da habilidade do personagem, Tropa, é 200 segundos Mas isso não é um problema não, né, Tropinha? Vocês fazendo um abate aí, derrubando o adversário Vocês conseguem resetar esse tempo de recarga Que deixa a habilidade do personagem bem legal Vocês sabendo jogar com a habilidade do Wukong, Tropinha Vocês conseguem levar aí um squad sozinho Ele é um ótimo personagem pra você jogar lá no contra-squadro também Então a habilidade do Wukong, galera, querendo ou não É uma habilidade bem forte E que realmente, né, vale a pena você estar colocando aí E estar jogando com a habilidade desse personagem Não sei se vocês gostam da habilidade dele Mas comenta aqui que eu quero saber Beleza, Tropa? Então esses são os 5 melhores habilidades ativas na minha opinião Mas é claro, se vocês tem outros personagens que vocês acham melhor Pra estar colocando nesta lista aqui Comenta nesse vídeo, pois eu quero saber Beleza, Tropa? Então espero que vocês tenham gostado Curta e comenta E se você é novato, se inscreva aqui para acompanhar as novidades Beleza, Tropinha? Então tamo junto É nóis E tchau, tchau, galerinha